Esse é o TH Pacheco, o astro do momento E só de marola eu vou te comer de novo Anota meu telefone, se quiser ligar pra mim Amigo, o TH Pacheco é gostoso E ele vai tá quebrando todo meu bairro hoje Como de costume, né? E só de marola eu vou te comer de novo Anota meu telefone, se quiser ligar pra mim Eu vi ela na minha B&M de rola assim Quando eu fui meu filho com marca no banco de couro Na pista fora, ela foi em velocidade Outro tipo, o bambu dela tá ligar pra mim E só de marola eu vou te comer de novo Anota meu telefone, se quiser ligar pra mim Uh, 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 uh Legenda Adriana Zanotto